Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje é muito especial, eu não estava nem acreditando que ia dar certo isso aqui, não estou acreditando ainda, porque simplesmente eu estou com o Fábio Júnior na minha frente, tudo bom? Tudo bom, velho. Você está bem? Graças a Deus, e você? Cara, eu estou muito feliz, nem estou acreditando que você está aqui. Em casa, tudo bem, Faneiro, já tenho mãe. Está todo mundo certo aqui, estamos numa noite tranquila de quarta-feira gravando. Quarta-feira. Você é de noite, você é da noite, a vida é toda assim? Desde uns 12 anos. Já não costumou dormir cedo? A gente estava falando aqui em off, do Christian e do Ralf, a gente começou juntos, o Christian e eu. Então, e era o horário assim mesmo, né? Para gravar, depois eu fui para o Teatro Cassio da Becker, só gravava à noite, ia até umas 3, 4 da manhã. Então, acho que eu acostumei, sei lá. Virou. É, mas quando tem que, né? Trabalhar mais cedo, não é trabalho também. Trabalhar mais cedo também. Claro, pô. O Fábio Júnior, eu vou falar de todos os assuntos possíveis com ele, mas ele está... Essa é a minha câmera ali, está vendo? Onde? Eu me olho ali naquela telinha ali, não me enxergo. É, está ali. Você está enxergando? Não, eu estou vendo a câmera, eu mesmo me enxergar, a tela é muito pequena. Então, igual. O Fábio Júnior vai fazer 70 anos, embora não tenha jeito de 70 anos, não pareça ter 70 anos. Eu sei, parece 68, 60 anos. Quando me falaram 70, eu falei, mas já, não tem. Eu não me imaginava chegar, também não me imaginava chegar aqui. E ele vai vir com um show novo agora de 70 anos, que a gente vai contar, um projeto bonito, novo dele. E, cara, eu tenho muita pergunta, assim. A hora que você quiser ir embora, você fala, ó, cansei, que eu paro de perguntar, tá bom? Quantas você tem aí? Cara, é muito, você viu, né? Doze. É, deu uma... Mas é que vão desdobrando depois. Faz duas só. Entendi. Aí você dá uma mais comprida. Fala sobre a sua carreira. É uma. Resume a sua carreira, por favor. Isso. E a outra eu mando você... Entendi, entendi. Eu vou... Só quero dar dois avisos aqui. Primeiro, vocês sabem que esse podcast é patrocinado pela Ford e ele tá de volta nas plataformas de áudio. Tá no Spotify, tá na Deezer, tá em todas as plataformas de áudio que tocam podcast. Então, você pode assistir por lá. Além de acompanhar aqui pelo YouTube. E eu queria dar duas sugestões, já que a gente tá falando de Fábio Júnior e ele tá aqui. O Fábio Júnior tem um disco lançado em 2009 chamado Romântico, que na verdade ele podia chamar Modão, né? Mas ele chama Romântico e foi um disco que o Fábio Júnior resgatou músicas sertanejas bem clássicas. Estrada da Vida, Acabou com a Tereza, Rui de Piracicaba e gravou no estilão do Fábio Júnior. Ele não fez uma moda de viola tradicional, não. Ele colocou dentro do mundo dele. É um disco muito interessante que eu vou perguntar pra ele por que ele fez isso. É muito legal. É muito fora do comum. Obrigado, obrigado. E eu queria deixar outra indicação. Eu vou parar de falar, tá? Depois eu vou deixar ele falar. Só pra abrir. Eu prefiro ele falar. Ele tem um disco chamado... Chamado não. É o nome dele. Fábio Júnior. Ele é de 76, se eu não me engano. É um disco que tem umas músicas muito doidas dele com o Paulo Coelho. Eu não sabia nem que eles... 75, é. 75? 75 foi o Aleluia com o Silvio Brito. Foi 75? É. É o primeiro disco com o Fábio Júnior, né? Que é um disco... Assim, não tem nada a ver com... A gente conhece as músicas do Fábio Júnior, mas é uma pira daqueles anos 70. Muito louco. É muito boa. Tem uma música chamada Vamos Nessa, que é a última música do disco, que eu sempre gostei muito. Carona, eu gosto. Carona? Tem uma música também que fala de faculdade, que eu acho que é a número 2, tipo, se você quer entrar no vestibular e tal. Ah, tem um monte de parceria com o Paulo Coelho. Então eu sugiro essas duas. Esse disco lá do comecinho e esse de 2009, que é um classicão sertanejo. Então, jogando pra você, me conta esse disco sertanejo que você fez de 2009. Qual que foi a ideia? E, pô, é muito diferente. Ninguém tinha feito algo de puxar pro mundo, assim. Ué, de repente você também entrevistar uma pessoa que não tava muito dentro dos padrões. Chama o cara, conversa com ele. O disco foi a mesma coisa. Eu adoro muitos deles. A Moçada do Sertanejo. E eles, né, claro, por tradição, caramba, também cantam os grandes clássicos e tal, né, da moda de viola. Eu falei, ah, então tá aí uma ideia. Os que estão agora e os que... Mas você conhecia de sertanejo essas músicas todas faziam parte da sua vida de alguma forma? Não tinha jeito, porque eu era moleque, né? Novinho e tal. Então meu pai ouvia muito, meu pai tocava violão de orelha que nem eu. E os discos, o caramba, o vinil grosso, assim, pesadão. Era de acetato ainda. E eu ouvia, tinha que ouvir de tudo. E acabou ficando... Porque tem Cabocla Tereza, que é uma interpretação muito diferente que você fez. É uma música muito triste. E, pô... É, as histórias são... É isso que é legal. É modo de viola, o caramba. É. É triste e pesado. São as histórias, é, uns dramalhões e tal, mas baseado, né, na vida real, né? Você... Esse disco é um disco sertanejo, no estilão Fábio Júnior. É... A gente falou antes aqui, em off, que você encontrou o Christian outro dia, postaram um vídeo juntos, você mandou mensagem pro house. A gente foi fazer show no mesmo lugar. Vocês se conhecem de onde? É de... Eu ouvi você falar pro Christian que você conhece desde moleque. Desde 12 anos. Por quê? O que que... Tinha... Na época tinha a Jovem Guarda e na TV Bandeirantes tinha a Mini Guarda. Mas antes da Mini Guarda, que era o Ed Carlos que apresentava, padrinhado pelo Roberto e tal, a gente tinha um programa na Band, eu assistia tudo que é programa, que onde tivesse... Pô, fazer um teste, fazer uma... Eu ia em todos os programas e tal, pra fazer o teste. E foi aprovado nesse aí que chamava Programa Preparatório pro Primeiro Festival da Música e infantil, que era só molecada, 10, 11, 12 anos, 13. Aí fui lá fazer o teste, os caras aprovavam e tal. E quem apresentava era o Marinho Marcos, irmão do Antônio Marcos. E somos parceiros até hoje, né? O Marinho e eu. Aí comecei ali, dali fui pra Mini Guarda, aí fui pro Teleteatro da Band, enfim, aí já... E o Cristian tava nessas eleições, assim? Tava, ele tava nesse programa. Você é o irmão, era o Cristian. Preparatório pro Festival da Música infantil, é. Putz, você conhece dessa época, então, por isso que você falou que é da infância, ali. Porra, é demais. Você começou... Você fala que queria ser artista, foi ali fazer as... Sempre. Você queria ser quem? Tinha um... Eu mesmo. Uma maior figura que fazia sucesso na época? Que estilo que era? Ai, caramba. A gente falou em off também do Marci Franco, eu sou muito fã do Marci, muito, muito, muito mesmo. A gente já gravou juntos, ele topou gravar uma vez comigo. Qual foi a pergunta mesmo? Tinha um ídolo na época que você falasse, porra, eu... O Marci é o... O Marci já era... Roberto Carlos, assistia Jovem Guarda, né? Então... Nessa seleção era meio que Jovem Guarda, todo mundo queria cantar. Aham. E aí você tava nessa também. Tava. Pra compor, pra tudo, porque eu não perdi um programa, né? E compor desde moleque também? Você já arriscava? A primeira foi com 13. Ah, com 13 de idade. Então, o seu pai era bom de música? Ele arranhava e tal. Só xaveco, né? E aí você foi, mas você aproximou de música por conta dele. Uhum. E aí no... Ele usava isso pra xavecar minha mãe. Ah, entendi. Aí você foi pelo mesmo rumo de música. Deu certo, né? Eu tô aqui, porra. Funcionou. Você começa a trabalhar, você fala assim, não, começou a virar trabalho mesmo? Viver de música quando? Pra mim, desde os 12. Mas já conseguia fazer alguma coisa? Entrar algum dinheiro? Porque tinha um cachezinho e tal, então a gente... E o sucesso, quanto tempo depois vem? Sucesso de verdade? Virar o Fábio Júnior? Caramba. Eu tava com 25, foi no... Ciranda Cirandinha, já na TV Globo. Você ficou mais de 10 anos ralando até conseguir o... Esse período, foi legal, você lembra? Você tem muita memória disso? Tipo, enquanto não dava certo. Não, eu tenho. Todo mundo passa por isso, né? Eu ia nos programas de televisão, assim, ficava na coxia pedindo pros caras, pô, se faltar algum artista aí, deixa eu cantar, deixa eu... Aí, eu tô em Lolita Rodrigues, Almoço com as Estrelas. Tinha um programa na Band também, que eu não lembro agora. Enzo, de Almeida Passos. Ih, caramba, a gente tá falando isso e ninguém vai saber. Sabe, 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 vai saber sim. Aí é o seguinte, eu vou fazer um aponte, porque o seu show vai comemorar 70 anos de vida e ele chama Bem Mais Que 20 e Poucos Anos, brincando com um dos seus maiores sucessos. Como é que foi pra escolher o repertório do show novo? Você pode me explicar que... Ou tá um estresse ainda, não tá escolhido ainda. Meu Deus do céu, não. É sempre um parto. O repertório do show é... Eu gosto muito, porque é isso que define, né, meu próximo passo e tal. Eu gosto muito, mas é muito sofrido, é muito... Eu fico completamente... Mas é meio seu, é só você que decide? Ou tem uma equipe que você discute? Não, todo mundo... Porra, Fábio, põe essa no show. Pô, você não canta aquela não sei o quê. Porque, pô, tem... Faz tempo, né, que você não canta aquela, né, meu bem? Que também mete o dedo. É, entendi. Aí, a gente vai montando, montando, montando. Porra, vai ficar com 50 músicas, isso aqui vai durar 3 horas. Vai enxugando, enxugando, enxugando. Mas sempre falta uma, assim, que... Então, aí eu vou colocando durante a turnê. O repertório vai até mudando um pouco. Ele tá fechado? Esse show novo que vai estrear, tá fechado? Tá fechado. É mesmo? Até... Até alguém mudar uma música aí, você deve decidir. É, às vezes eu troco uma pela outra. Mas o repertório é basicamente o mesmo. Todo mundo sabe o que vai assistir. É, porque você... Eu fui no seu show agora em São Paulo. No meio do ano, no Unimed ali. É tudo clássico, né? Toda música é muito sucesso, sim. Não, é que nem... Pô, é a mesma coisa comigo. Se eu fosse o show de alguém, caramba, eu quero ouvir o cara cantando os sucessos dele, poder cantar junto. Se não, acho meio... Sei lá. É, porque a chance de ver, às vezes a pessoa vai uma vez só no show também e não vê as músicas, né? Eu entendo. É que todo mundo quer dar o pitaco, eu também dou. Eu vou dar uma reclamada do seu show. Pode reclamar. Porque faltou umas ali, eu vou reclamar depois. Você tem um limite de show por ano? Você segura a onda? Não, não tem um limite. Eu vou indo. Não tem... Ah, esse ano eu vou fazer 100 shows só. Não, vou fazer... Não, vou fazer... Já fiz 150 aí. Já chegou a fazer isso? Já. Um ano? Não, pra moçada do sertanejo isso não é nada. Eles fazem isso em três meses. Mas você tem... Você gosta, sim? Gosto. O lance do trampo da viagem. Amo, amo, amo. O palco pra mim é... Não é brincadeira, não. O... Esse show... É que pra chegar até lá... Você sabe como é. É. Pra chegar àquele momento que eu posso... Caramba. Tem todo um processo antes de... Tem, tem, tem. Que às vezes enche o saco. E faz parte, porra. Não tem jeito. Você já tem de fã... Quer fazer um melete sem quebrar o ovo. Você... Esse show novo seu, que fala da sua carreira dos 70 anos... Anos de vida, na verdade... Vai mostrar um pouco de todas as suas facetas. Assim, o cantor... O cara que teve história como apresentador... Que foi ator também... É... Como é que você quer montar um show novo, assim? Você tá... Foi muito tempo pra conseguir. É... É... Não é fácil, não. Mas você conseguiu... É você que... Sai tudo da sua cabeça. A minha curiosidade é essa, assim. É... Você que fica fritando sozinho, assim. Eu meto o dedo em tudo. O dedo não. A mão, o pé, o caramba. Porque eu quero saber cada detalhe, cada... Não quero ter surpresa, entendeu? Não gosto muito de surpresa, não. Então, a gente vai costurando, vai montando, vai construindo, né? Na verdade, é isso. Construindo o show. Com coisas assim que... É... Ai, meu Deus do céu. É... Que possam, de acordo com o repertório, contar a minha história mesmo. A não ser que eu faça uma coisa, como você falou daquele disco lá, né? Que tinha muita música sertaneira. A não ser que eu faça, sei lá, um dia uma coisa assim. Fábio canta... Mocinho. Fábio canta Roberto. Fábio canta... Ainda não pintou, mas senão tem que estar assim, construído direitinho pra eu estar lá inteiro. Não posso estar meia boca, não. Você faz 70 que dia? 21 de novembro. 21 de novembro. É o dia do show. Então, que lança o show e o show continua normal no ano que vem. É basicamente isso. Começa esse ano... É, começa a turnê. Essa turnê. Aí, um ano de comemoração, vamos dizer assim, né? Vai ser meio disputado esse ingresso, né? Porque o povo tá... Não, já foi. Graças a Deus, já está esgotado. Eu vou... Agora eu vou testar a sua memória aqui. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se funcionam. Eu tenho muita pergunta de questão musical e vou perguntar um monte de coisa. Só pra falar do sertanejo, tem uma música chamada Rio e Canoa, que é uma música sertaneja. É. É, basicamente... A gravada dela é sertanejo. E a letra também. É harmonia, então. Então, tem melancolia em algumas coisas, totalmente sertanejo. Menti, fingi pra mim, é essa. É, que tem uma frase do Rio e Canoa. Rio e Canoa. Sabem mais que pescador. Rio e Canoa, né? A vida aí, ó. Que é sertanejona. Sabem muito mais que a gente. Tem a música Eu Choro. É. Que eu... Choro. Choro, é. O Eu Não Tem. O Eu Não Tem. Mas sou eu mesmo. Eu inventei. Que é sua. Que é a composição sua. Que tem uma gravação do Bruno e Marrone, que ela é desesperadora. Porque o Bruno canta muito nervoso a música. É. Mas eu acho que ele mandou bem pra caramba. É, é o jeitão do Bruno. Porque é uma música emocional pra caramba e... Ela é muito triste, né? É. A música se chama Choro, né? E ela... Eu sempre gostei muito com o Bruno também. Aparece Um Menino. É um grande sucesso. Um mega sucesso. E ela é meio nossa também. Eu falo nossa de sertanejo. Eu sou do César Augusto, né? E... É, porra. E aí... Assinatura... Eu vou perguntar... E desculpa, mas vou chorar também, que foi um grande sucesso do Leonardo. Mas essas duas músicas têm uma história que eu queria tirar limpo com você. É. Parece Um Menino, reza a lenda, diz a história, que o César Augusto ia levar pro Zezé e pro Luciano. Ou lhe levou pro Zezé e pro Luciano. E não rolou. Mas isso acontece muito, pô. Mas é verdade isso? Você sabe dessa especificamente? Não lembro disso, mas... Acontece comigo também. De repente eu falo, pô, essa música não cabe no projeto desse disco. Aí, óbvio, são compositores, né? Levam pra outros cantores, outros artistas e tal, cantoras, duplas. O cara leva e estoura a música com outra pessoa, faz sucesso com outra pessoa. Eu acho que isso é... O Guilherme Arantes... Você falou nisso? O Guilherme Arantes uma vez mandou pra mim o... Deixa chover, oh... Deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem fogo adentro. Lembra dessa música? Uhum. Puta sucesso com ele. Ele mostrou pra mim. Eu falei, Guilherme, velho, Dom, é a sua cara, pô. Se eu gravar isso, o neguinho vai falar... Ah, o Guilherme devia ter gravado. Então grava você, ó. Pô, que música. Ah, você da hora reconheceu isso? É. Pô, que legal. Eu acho que... Como ficou? Ficaria mais legal com ele do que comigo. Então... E deu certo. É, mas foi muito legal, né? O Zé Rico fazia isso também. A Roberta Miranda. É. São tantas coisas que é um sucesso da Roberta Miranda. O primeiro... A Roberta deu pro Zé Rico e falou, não, não vou gravar, não. Esse daqui é sucesso seu. E aí ela gravou e estourou a primeira música dela. Pega com esses caras diferenciados, né? Que são legais pra caramba. Obrigado. É... Ah, desculpe, mas eu vou chorar? Ah, é verdade. Pode contar essa história. Que história, porra? Né? Ela vai escrever. Sei, mas que história? Só você do... Do Vinícius? Cantuária? O que que tem? Timaya? Não, eu lembrei de uma história com ele por causa dessa música, mas... Não é do... Quando a gente fez o show lá, não, né? Do Gallery. Ah, lembrei. Tava fazendo download. Lembrei, lembrei. Um dia encontrei com o Tim... O Tim Maia. O Tim Maia, é. Sebastião Rodrigues Maia. Esse é o... Papa da música só no Brasil. Porra, Tim, e aí? Porra, tudo bem? Porra, Fábio Júlio. Porra. Tô puto contigo, cara. Eu falei, por quê, Tim? Porra, eu gravei essa música do Vinícius Cantuária. A Sandra de Sá gravou também, só você. Aí, só fez sucesso com você, porra. Eu falei, ah, Tim, acontece pra caramba. A gente já gravou outras músicas aí também. Fizeram sucesso com outros caras e não comigo, porra. Mas, pô, é engraçado pra caramba. Ele tinha gravado essa música? Gravou. Eu não acho que não lembro. Ele, a Sandra de Sá. Mas estourou com você. É sucesso seu, né? É isso que ele ficou puto, né? Você gravou... Regravou a música do Roberto, que é do Tim, né? É... Roberto Carlos, que a música é do Tim. Por isso, agora... Não vou, não vou, não vou... Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar... É do Tim. É do Tim Maia. Que é o sucesso do Roberto. Que o Roberto... É, foi a sacada dele. Porque o Tim tinha voltado dos Estados Unidos, o caramba. E o Roberto queria dar uma... Arriscar alguma coisa na carreira. Arriscou certo, arriscou com o Tim. A música dele. Nessa época, eles tinham brigado. Não teve uma briga deles lá? Não teve um... Desarranjo dos dois? Eu não sei, eu não sabia disso. Mas eu vi no filme... Que o Chai Suede faz o Erasmo Carlos. Aí tem o Roberto e tem o Tim Maia. Eu vi uma cena ali que o Roberto tá saindo, descendo do carro. Aí o Tim tá do outro lado. E o Tim vai sempre lá no programa. Pô, Roberto. Não sei o que, agora você tá... Deixa eu cantar, pô. Tô com umas coisas, umas histórias e tal. Aí ele foi mostrar mesmo pro Roberto. Tocou, tocou, tocou. E o Roberto pegou essa. Ah, foi assim. O que deu uma mudada na carreira do Roberto. No estilo ali. Esse filme é muito bom, né? Muito legal esse filme. É que ele cantando não tem pra ninguém. É demais, né? A gente tá falando das histórias. Ah, desculpe, mas eu vou chorar. Tem uma história do César que essa música era pra você, né? Que ele daria essa música pra você primeiro. Que tinha o Fábio Júnior como objetivo. Só que aí o Leandro ou o Leonardo ouvem e falam... Não, 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 peraí. O Fábio Júnior já faz sucesso. Dá aqui pra mim que eu vou gravar. Depois você grava. Eu não sabia disso, não. O César acho que já me contou, mas acho que o Leonardo já contou isso também. Porra, eu não sei. Que era... Não, era a cara do Fábio Júnior. A música na cabeça do César. Tinha que ser pra ele mesmo. E aí, tanto que... Eles já estavam indo bem, mas aí eles explodem de um jeito. Essa música eu regravei também. E é muito bonito com você e muito diferente, né? Obrigado. Não tem nada a ver com a versão do Leandro e Leonardo, né? Obrigado. Então, são as passagens... Tinha que ser deles mesmo. Do Fábio Júnior. Agora, puxando num... Eu gosto... Enfim, conheço muito das suas músicas, assim. Muito, muito. Mas a minha preferida é uma das mais famosas. Que é o Que Que Há. Porque eu acho uma música... Eu gosto de música triste. E eu acho... Até o clipe. Tem aquele clipe no Fantástico, né? Tá na frente do carro, ali num lugar meio escuro. A letra é sua? É. O que que era? Era uma... A história real? Era uma tristeza real? Ou foi sempre só uma inspiração? Não, né? Acontece de tudo. Acontece muito esse lance de sentir que tá... É quase... É... Bom, enfim. Né? A mensagem é bem direta da moçada da luz ali. E tem as histórias reais que... Não tem outro jeito. Eu não sou muito bom de falar, não. Se eu compõe, se eu escrevo, eu acho que eu sou mais transparente do que... Então, escrever e compor me ajuda muito. Muito. O Que Que Há é isso aí. Mas era pra... Tava pensando em alguém? Você tava falando pra alguém isso ou não? Foi uma inspiração? Tava falando pra alguém o Que Que Há. O que que tá acontecendo? Tava fazendo... Ou não. Tinha um... Não é a mesma história pra brigar com alguém. Ele não falou que... Você não contou a história do casal aqui? Porra. Pula, vai. Página 28. Eu acho essa música sensacional. Obrigado. Ela deixa triste. Eu acho muito bom isso. Você gosta de ficar triste, né? Eu fui no seu show. Eu gosto quando as músicas são tristes. Tá? Tô, mas é tipo... E tá triste e gosta de ficar triste. Então, é que eu gosto muito dessa música. Obrigado. Especificamente. A carreira como compositor... Você falou que desde criança... Desde menino, 12, 13 anos, você escreve. 13 anos foi a primeira música. A sua carreira... O fato de ser compositor ajudou muito? O fato de você chegar nas gravadoras e falar... O meu repertório tá pronto. Eu escrevi. Não. Pra chegar até aí, meu filho. Brincadeira. Mas eu queria... Eu queria isso. Eu queria ser conhecido como cantor, compositor. O caramba. Foi... Foi ralação. Mas graças a Deus, hoje eu tenho esse reconhecimento. Até a galera aceitar de gravador é que você era bom também como compositor. É. Não sei se era bom, mas os caras começaram a prestar atenção e me dar espaço pra gravar. Eu sei. A música pai tem uma importância junto com a novela ali, que depois eu vou explicar. Eu não. Você vai explicar. Que eu vou puxar. Mas... O lance da televisão, né? Muita gente... Eu vi até uma entrevista com a Marília Gabriela, que tem no YouTube. Famosona. Que parece que o pessoal enchia o saco. Você é cantor ou você é ator? Teve isso uma época, né? De encherem o seu saco por isso. O lance de fazer novela era porque você gostava ou era um jeito de aparecer? O que que era? Eu já tinha feito o que eu te falei. Aos 12 anos lá na Miniguarda, aos 13, Tele e Teatro com a Cilda Becker. Tive a honra de trabalhar com ela, com o Paulo Autran. Enfim. Então, é uma coisa que eu estudei. Fiz alguns cursos em São Paulo, Macunaíma. E eu queria praticar, né? Você estuda, 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 pra praticar, né? Aí... Ah, agora eu lembrei da história que você tá perguntando. Com 13 anos que eu fui fazer o Tele e Teatro com a Cilda Becker, o autor era o Walter Jorge Durst. Aí fiz, pô, a gente nunca mais se viu, caramba. Antes do Ciranda e Cirandinha, tinha uma novela que não foi pro ar, que foi censurada. Chamava Despedido de Casado. O Walter Durst ligou pra casa. Eu tinha 13, aí eu já tava com 24. Nossa. E ligou, era o mesmo número. 619617, no Brooklyn. Quando ele falou, aqui é o Walter. Falei, caramba. Pô, eu tô... O que que... Ele falou, sabe o que é? Eu tô escrevendo uma novela pra Globo. E eu pedi pra eles pra... Pra deixar em aberto um personagem lá que eu... Que eu gosto muito, que eu tô escrevendo e tal. E eu gostaria que você fizesse. Falei, caramba. Pô, tô nessa. E aí, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, tenho que... Tá aí pra Chapultepec, porra. Vambora. E fui fazer a novela. Como vetaram a novela, a censura vetou a novela. Eles absorveram o elenco pra outra novela, né? Que é a novela das 10 e tal. Que era a Nina. Com a Regina Duarte. Eu trabalhei com as pessoas, porra. A galera é gigante. O Lima Duarte é uma coisa impressionante. Ele também é outra fera. Quando eu não tinha a cena minha no estúdio... Que tem o roteiro ali, né? Primeira cena, segunda cena... Ah, Fábio, tal cena, tal cena, tal cena. Eu acabava de gravar e via que tinha a cena do Lima Duarte. Aí eu entrava no estúdio quietinho ali. Pra ficar estudando o cara. Pra ficar aprendendo. Ele é um... É impressionante. Um dos grandes, assim, pra mim é ele. Chico Anísio, pra mim, eu acho que é um gênio. Enfim. Você falou que com 24 ele te chamou? Isso. Aí 25 foi Ciranda Cirandinha. Que apareceu a música Pai. Ah, tá. Com 24 você não era famoso ainda? Não. Você não era o cantor famoso ainda? Não. É muito louco. Mais ou menos. Quer dizer, era mais ou menos em São Paulo. Por causa do Aleluia com Silvio Brito. Silvião. Mas aí, na hora que foi pra Globo, né? Claro. A visibilidade é maior. Então, muita gente te conheceu antes como ator. Teve uma galera que falou, ah, é o ator. Depois que... Na cabeça de algumas pessoas era o contrário. Isso. Na minha cabeça era o contrário. Sou um cantor. Estou o ator. Mas meu negócio é música. E eu te perguntei, passei rápido falando disso. Pelo que eu entendi, durante um tempo te encheram o saco por isso. Tipo, era uma forma de te incomodar, de te cutucar. Eu não sei. Porque pra que esse negócio, porra? Você tem que cortar um braço pra usar o outro. Era uma forma de criticar. Eu não posso ser cantor, ator, compositor, sei lá, porra. E aí... Ah, babaquice. Te encheu, não é? Porque é isso? Me encheu. Muito saco. Porra, é muito louco imaginar isso. Então, hoje você faz de tudo, né? Não, mas eu... Mas você vê que é engraçado. Isso me provocou, né? De uma certa maneira. Pra... Ou eu insistia na minha... No meu sonho, que era cantar, compor. Ou eu desistia ali. Porque eu tava fazendo sucesso como ator na Globo, né? Eu falei, não. Quero cantar, quero... Aí no Sirão da Sirandinha, que apareceu a música Pai, que foi uma surpresa do Daniel Filho também. Se conhecer a Sirandinha era um programa. Era uma série. Uma série. Só foram oito pro ar também, por causa da censura. Era pra ser doze, né? Um por mês, durante o ano. Aí o Daniel... Eu era muito... Eu sou um pouco ainda... Muito tímido, caramba. Eu era muito mais. E a gente fazia as reuniões no apartamento do Daniel. E eu levava o violão e ficava tocando escondido ali. Ia pro banheiro, ia pro quarto. Tinha a reunião do Sirão da Sirandinha pra... Pra ele explicar pra gente, né? Cada personagem tinha uma palavra-chave, assim. Uma palavra-comando. E... Aí eu mostrei a música. Ele falou, pô, não sei o quê. Eu vou colocar só uma estrofezinha da música, porque ela é muito longa, né? Fabinho, Fabinho, assim que me chamaram no meio. Eu falei, ah, tá bom. Pra mim já era... Meu Deus do céu. Colocar uma música minha na Globo. Aí, nesse programa, eu chamava... Toma que o Filho é Teu. Durante a gravação, no final, que eu tinha que cantar a música e tal, acabou ficando nós quatro ali, a Lucélia, o Jorge e o Fernando, a Denise e eu. E eu cantei a música e a gente foi ficando ali, foi se emocionando, foi uma conversão, enfim. Foi a música inteira. E depois nós quatro chorando também. Ele pôs tudo no ar. Tava gravando. Tava gravando. Ele pôs tudo no ar. a música inteira, que dura mais de cinco minutos. E aí a Janete Clare ouviu a música no Cirando e Cirandinha e pôs como abertura da novela dela, Pai Herói, com Tony Ramos e tal. E quando eu... Quando eles gostaram da música e eu fui pro estúdio... Tem que gravar isso, Fabinho. Tem gravado. Ah, não tava nem gravado. Não. Tá doido. Vamos gravar um... Metido, né? O cara falou, não, essa música é... É muito comprida. Ô, Fábio... Como você chama? Fábio o quê? Fábio Júnior. Ah, ô, Fábio Júnior. Essa música é muito comprida. Não vai tocar em rádio. Você vai virar um compositor, um cantor de uma música só. Eu falei, ah, é? Mais um desafio. Então deixa comigo. A música, graças a Deus, explodiu. E tem mais de cinco minutos mesmo. Mais de cinco minutos, muito louco. É. Tinha aquele negócio, a música tem que ter três minutos, três e vinte, no máximo. Senão não vai tocar. Tocaram. Ela foi a abertura da novela. Foi a abertura. Mas ela tocava que um minuto, dois minutos? É, na edição, né? Só pra abertura da novela. E é uma música muito lenta, muito triste também, né? Como você fala. Então, pra ser uma abertura de novela, meu Deus do céu, eu comemoro até hoje que isso foi, né, uma estrada, assim, um caminho definido pra minha carreira. Você chegou a conversar com a gerente Cléia sobre o porquê ela... Não, não. Nunca? O Dias Gomes morreu, ela morreu antes, acho. Não lembro. A gente nunca conversou sobre isso. Ela meio que mudou a sua vida. Mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Mas a gente não se conheceu. Ah, você não chegou a conhecer? Não. Caramba. Não. Porque, pô, é uma das pessoas mais geniais, né, da história da televisão. É. Era o Dias Gomes, né? Era o casal. Era o casal. Quando ela foi pra novela, ela foi direto pra rádio? Ela começou a tocar na rádio? Os cinco minutos tocaram na rádio? Virou um sucesso também? É. Acho que chamou atenção, né, na época, música Pai e tal, o cara falando sobre o Pai. E aí, como era editado na novela, só foi inteirinha no Ciranda e Cirandinha, né? Aí, o neguinho começou a bombar na rádio, meu Deus do céu, né? Nisso já veio gravadora pra pegar... Aham. Já, já... Aí veio o pacote. É. Aí você virou o Fábio Júnior. Isso aí. Cantor. É. Eu, já que a gente falou da música Pai, tem uma coisa, a gente recebe todo ano o relatório do Ecard, da época do Dia dos Pais. Essa música, ela volta todo ano. E ela tá ali entre as mães tocadas no período de Dia dos Pais. E isso faz... É 79? 79. 79. Até hoje... O Ciranda foi em 78 e o lançamento do disco em 79. Então, assim, ela virou a música Pai do Cancioneiro Popular. Assim, a pessoa talvez não saiba um dia... Quem é o Fábio Júnior? A música Pai, ela vai saber quem é. Daqui 100 anos a música não sai. Graças a Deus, meu filho. E ela tem uma coisa, duas. Primeiro, ela tem cinco minutos e pouco. É. Na música comprida, até hoje é muito comprida, na época já era também. Hoje é mais comprida. Mais ainda. Porque é tudo um, dois, três, papo, já foi. E ela tem... Ela é uma música que... Ela tem... Ela é uma montanha russa no meio da música. Tem um momento que ela é muito bonita, tem um momento que ela é muito pesada, tem um momento que ela é mais triste. É que ela vai não crescendo, assim. É uma composição complexa. Não é uma música... Você fala, é uma música popular. Não é aquela coisa simplinha, não. E ela fez muito sucesso. Ela é um absurdo. Você fala muito bem do seu pai em todas as entrevistas, assim, com um carinho, um absurdo. Só que tem momentos da música que parece que existe um conflito em algum momento. Mas tem mesmo. Então, perguntando pra quem não viveu essa época que eu não vivi e tenho muita curiosidade... Tem um conflito mesmo. O que que é? Tem um problema... É um conflito, acho que, de todo filho. E o meu pai, como era... meio maluco. No final, eu entrego exatamente esse conflito que eu vou costurando durante a letra, né? Que eu falo, você... Foi meu herói, meu bandido. São os dois caminhos ali que eu acho que definem o meu sentimento por ele e o que a gente conviveu. Muito. A gente conviveu muito tempo juntos. Mas ele curtiu muito o seu sucesso? Curtiu. Ele foi junto do seu sucesso? Foi. Porque a gente pega muito... Ele tava morando num hotelzinho aonde? Em São Paulo. Esqueci o nome do bairro. Porque ele tinha separado a minha mãe. E ficou uma coisa meio assim. Eu fiquei muito do lado dele. Muito. E outras pessoas, não. Então... Foi muito legal. Eu lembro quando eu fui mostrar pra ele e tal. Aí eu falei, pai, pô... Quando aconteceu de gravar, né? Ele ficou... Foi muito bom. Você falou que cantou em 78 no programa. Ela é dessa época ou você tinha feito bem antes? Não, não. Era por ali. Era recente. E aí a primeira vez que ele ouviu foi no programa ou você tinha mostrado? Não, eu fui pessoalmente mostrar pra ele. E chorou, como sempre? Foi uma coisa emocionante? Não, quase nada. Porque até hoje você se emociona com a música no show, né? Eu canto há mais de 40 anos e tem dia que o bicho pega. Cara, é muito... Eu acho que essa música tem uma mágica em cima dela que é muito difícil de explicar. Mas eu acho que principalmente por ela ser uma montanha russa de sentimentos, assim. Você nunca sabe em que ponto que tá da música. Será que tá bem? Será que não tá? Você não tem isso também? Tem dia que faz... Pô, hoje eu tô bem, mas, porra... Caramba, hoje eu tô esquisito. Hoje eu tô meio triste. Hoje eu tô legal. Hoje eu tô feliz. Por curiosidade, assim, você é meio o seu pai? Só pra gente saber... Ou nada a ver. Você é uma pessoa meio parecida com ele? Eu acho que eu sou. Ou já fui mais parecido com ele. Vamos, página 29. Entendi. Mas não vou perguntar por quê também, não. Só vou perguntar isso. Você lembra muito da vida antes de virar famoso? Você é famoso faz... Lembro. Faz 50 anos? É. Quase 50 anos. É uma coisa que você sonhava? Claro. Porque você não consegue fazer 5 segundos no centro de uma cidade sem ser reconhecido, não é? A gente sempre brinca disso. Soltar o centro é 25 de março, quanto tempo dura? Não dura, né? Do quê? 5? A gente brinca isso pra testar a popularidade. Não, mas isso não é... Não é coisa assim de falar ah, não vou sair porque vão... Eu não tô nem aí quando eu quero sair. Eu não tô nem aí. Eu saio e... Ué, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Eu quis tanto essa carreira agora não... Como é que faz? É que... É isso que eu falo. Eu não sou muito de sair de casa porque a minha vida sempre foi viajar muito, né? Então quando dá pra ficar em casa meu filho... Nossa... Mas o que a gente tava falando mesmo? Você perceifica mesmo. Não, é que eu ia te perguntar uma coisa. Você, a partir de um momento perde o controle... Ah, você falou assim eu lembro da minha vida antes de fazer sucesso e tal. Lembro de tudo. Mas faz... Dá alguma saudade de ser anônimo? Não. É... 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 Dá... Você tem razão. Dá... Não é saudade mas de lembrar e falar caramba pô, aconteceu isso aconteceu aquilo a banca de jornal do meu pai depois eu como motorista de... de... escola infantil de... criançada lá eu tenho tudo isso muito... Só de falar aqui com você eu já lembro das cenas todas tudo que aconteceu então pra mim e só eu não dá pra... A partir do momento que você começa a lembrar sei lá se foi aos 5 anos no meu caso os 5 isso tá dentro de você você tem os 5 anos você tem os 10 os 20 os 30 os 40 os 50 isso sou eu eu não sou só de dos 25 24 pra cá eu sou desde que eu me conheço por gente Eu entrei nessa história porque tem uma coisa a partir do momento que você fica muito conhecido você perde um pouco do controle sobre o que falam sobre você perde total não tem muito Mas se eu fosse porra baseia a minha vida no que um acha de mim o outro acha de mim não, não, não quem acha de mim sou eu e eles tem que respeitar isso A gente tava até brincando antes aqui saiu uma notícia que o Leonardo tem talvez uma filha nova e assim o Leonardo depois de tudo isso de carreira uma semana inteira com essa notícia ele é um exemplo de outra pessoa que é muito conhecida tudo gera se você tropeçar no seu show se você tiver alguma coisa particular qualquer coisa que aconteça com você vai sair notícia não, eu sei mas é natural que isso aconteça você lida bem com isso? é uma coisa que te incomoda? tudo da notícia? qualquer coisa eu não dou corda pra isso não você acompanha? muito bom você fica saiu que você brigou com o fulano não, não, não se eu for dar corda pra isso pô, vamos olhar pro lado favorável da vida das pessoas isso é muito mais saudável do que ficar hoje então essa porra desse negócio de internet você fica no celular? não, não é isso que eu ia falar as pessoas pô, as redes sociais e tudo elas se sentem no direito de julgar você e condenar você tô fora é um mundo apete pra você não tem não, não não pede tempo não, não dou espaço pra isso porque é muito difícil, né? a galera tem ralado muito mesmo com tanta experiência o pessoal tem tem apanhado bastante com esse tipo é porque todo mundo se sente no direito de e outras tem muitos é como é que eu falo assim muita atitude covarde, né? no meio dessa coisa de internet porque você não sabe quem é quem quem tá falando de você se ali o que ela colocou aquele ícone ali com a foto é ela mesma ou é outra pessoa hoje você põe a cara de uma pessoa e a voz de outra e ainda a boca mexendo e tudo pisca o olho caramba eu acho isso muito perigoso acho que o ser humano tá caminhando pra uma coisa meio caminho sem volta eu faço a linha às vezes eu volto eu falei das novelas eu marcou minha infância o Jorge Tadeu a flor de Jorge Tadeu foi um fenômeno um absurdo assim que a gente brinca a flor de Jorge Matheus agora a gente mudou já o nome do personagem porque toda hora erra então é mais fácil falar errado esse agora é uma totalmente impressão é o grande papel que ficou mega popular ou nada a ver só foi mais um papel famoso não é que na Roque Santeira eu acho que marcou porque eles falavam que era a novela que o homem gostava também novela pro homem brasileiro e pra mim foi pegamos os dois públicos masculino e feminino mas eu sempre tive muita sorte Piano porra muita sorte com com novela sempre eu sempre fui muito ajudado e muito acolhido assim então eu só tenho a agradecer porque ninguém faz nada sozinho é isso a gente falou você vira a música a música pai estoura na novela e você vira o Fabio Junior cantor né muito famoso as coisas clarearam a partir dali na verdade pros anos 80 clarearam não complicaram ficou mais difícil quando você não é uma pessoa conhecida né mas se não é o que você falou você vira o foco e vira alvo né você apanhou muito assim tipo de crítica cutucada apanhei pra caramba mas por que a música era boa eu não sei pergunta pros caras porque ó você é cantor ou ator eu falei pô eu não posso ser os dois não te incomoda você tá infeliz com isso então vai é engraçado falar hoje porque hoje todo mundo faz tudo o cara é ator o cara faz sério qual o problema é totalmente normal hoje mas tinha que ser sempre e aí você foi caminhando você lembra quando a música realmente passa na frente e eu acho que foi a partir daí porque do outro lado também tinha isso quem era pro lado da música show enfim pô esse cara aí o Fábio como é que é o Fábio Júnior né essa música fez sucesso né a música pai né mas ele vem vai fazer show vai cantar o que vai cantar só essa música aí tinha que explicar pra cada um desenhar não como eu só tenho esse sucesso aí eu canto músicas de outras pessoas que eu admiro que eu gosto então é assim a gente vai construindo até nossa um dia se Deus quiser eu vou ter um repertório mas por enquanto pô qual o problema você não quer então não precisa me contratar e foi um tempinho até conseguir placar os outros os outros índices um bom tempo e aí você variava os trabalhos televisão e música tudo junto era pauleira novela aí em 83 que eu fui pra som livre aí eu fiz a carreira internacional internacional durante 5 anos mais ou menos então fazia novela lançava o disco no Brasil fazia todo o trabalho de promoção lançamento do disco e tal e fora também não inglês foi antes Mark Davis foi lá atrás internacional como Fábio Júnior mesmo eu tô falando agora da carreira a partir do sucesso como você falou aí era muita relação bom sempre é né que as vezes as pessoas acham que é pô esse cara fica uma hora e meia dos no palco que vidão hein o galão da novela né diminui né menospreza né o cara tá aí só mas você tem noção de que não faz nenhum sentido pra hoje o que você tá falando esse tipo de crítica não tem nenhum sentido hoje o cara é canto e daí hoje não tem sentido né tem muitos atores cantores caramba é que fazer as duas carreiras não é fácil não mas tem muita gente competente aí na verdade eu acho que só era uma vontade só de ter o que falar mal né porque no fundo não tem mas sempre tem né tem um lado A e o lado B todo mundo tem é um jeito aí enfim aí o Fabio Júnior virou o Fabio Júnior e emplacou um caminhão de hit que é bizarro porque o seu show falta tempo né e deve ser muito feliz você fala assim tem duas horas de show não dá mais pra pôr música porque não cabe não dá tempo e são poucas as pessoas que conseguem fazer isso é o que tem você tem algumas versões muito famosas tipo Quando Gira o Mundo é uma versão é muita coisa do Felicidade é uma versão também também gente de mare a música italiana é a sua linha de sucessos você tinha alguém muito forte de produção que tava do seu lado ou era você mesmo o fuçador de música não as duas coisas eu sou um fuçador um pentelho eu eixo o saco eu quero saber de tudo quem é o autor quem é o compositor cadê o cara o que ele faz deixa eu ver o que ele já fez ah tá e versão é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo musical né Jovem Guarda tinha muita versão muita e quando é boa por que não gravar né eu cansei de fazer isso ter música minha e achar a música do cara a versão do cara mais legal então grava do cara o que é bom pra minha carreira tem que ser bom pra mim as minhas músicas eu fui com o tempo encaixando aqui encaixando ali mas tem uma coisa mais legal eu acho que tem que ir por aí você se você for pegar na história dá pra colocar você como um cantor romântico muita gente coloca como romântico é uma linha escolhida é porque você gostava não foi ficando isso foi virando é porque as coisas que eu escrevia e escrevo são nessa nesse gênero né musical cantor romântico e meu pai meu pai falava isso que eu mostrava umas músicas que eu fazia pra ele pra ele não eu mostrava pra ele as músicas que eu fazia ele falava nego nego você é romântico não adianta o primeiro disco lá de 75 meio rock and roll caramba tem um pezinho ali mas ele falava isso você é um cantor romântico porra vai fazer o que? vai brigar com isso? o que é louco é porque é o primeiro mas é isso é orgânico é natural é espontâneo fico pensando agora eu vou fazer uma música romântica sobre não sei o que a vida não é assim a gente vai compondo escrevendo a nossa vida nosso caminho nossa estrada não é isso? você não sabe você já tem você já sabe onde você vai chegar e o que você vai fazer pra chegar onde você ainda nem sabe onde quer chegar é porque você imaginou que dali alguns anos você explodiu o meu tipo de senta aqui não tava na cabeça né um dia versão também é a versão senta aqui também senta-te no teu tanta prisa essas músicas ah eu tinha durante 5 anos eu tive 4 eu fiz 4 discos com um produtor espanhol Oscar Gómez então vieram algumas versões de lá essas músicas que a gente citou que são versões elas eram famosas nas línguas originais quando Girou o Mundo por exemplo era um sucesso umas sim porque não foram sucessos lá lá é regional no país de origem e tal e os caras faziam essa coisa quando queriam lançar aqui eles escolhiam um artista um cantor e tal e falavam aqui o Fábio olha aqui essa música é um sucesso em toda a América Latina não é só na Espanha ouve ouve o Senta Aqui foi uma guerra que você não faz ideia a gente foi fazer um disco em Londres e era assim a gente chegava às 11 da manhã e saia 9 da noite e tal e o na época era o produtor era o Max Meiner produtor não ele era o cara da Sony né e aí a hora que mostraram a música o caramba eu fiquei meio eu falei pô não vou gravar do jeito que tem o original você não acredita o que era senta-te não tem a senhora frita senta-te e o cara tocando eu falei meu Deus o Fábio gravar isso o Maynard que era ele o Claudio Condé o pessoal que era do Lee Jackson cada um foi presidente da Sony num país eles faziam um rodízio assim né os meninos do Tomás Munhoz aí eu falei pô Marcão não vai rolar pô essa música ele falou espera eu botar pelo menos uma cozinha assim baixo batera guitarra e teclado pra você entender a levada que a gente tá querendo de você e tal aí ele me mostrou eu no hotel era sei lá tipo nove da noite oito eu falei pô essa levada tá legal eu vou fazer a versão ele falou então tá legal eu quero ver eu só saio daqui a hora que estiver pronta ele falou tá de sacanagem ele falou não e foi até as quatro da manhã e saiu porque é outro desafio o cara fala ah ah é você quer então vamos ver traz pra mim assim 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 que você vai ver o que é bom pra tosse e ficou ficou a versão só a introdução não pra usar só o senta aqui o senta aqui o cara falou por isso que tem uma parceria lá que o o cara se fez parceiro da da música era um cara da Sony também Roberto Albut ele falou assim ó isso aqui quer dizer senta aqui eu falei ah ah não diga senta é mesmo senta senta muito obrigado pela pela tradução a letra é sua é e aí nessa madrugada saiu o que a gente conhece porra o Marcão não saiu de lá enquanto tem o Maynard tem culpa ele tem e a insistência é porque essa música estava funcionando em outros lugares que louco do jeito que estava não funcionaria e tem muitas também que eu não gravei pô tá fazendo sucesso lá porra aham mas não não adianta enfiar esse negócio aí não que não vai dar certo e aí a música ela ela virou a principal música do disco quando saiu já ela já foi não lembro tinha música de trabalho né então escolhi né é tiveram outras músicas também no disco que mas eu não lembro qual foi a primeira se foi senta aqui qual foi não lembro mas a senta aqui ficou como uma das maiores da carreira não ficou eu acho que foi foi legal né porque também é romanticona dolorida né você pode você pode você pode fazer só a introdução dela só pra eu ter gravado só falar o comecinho dela primeiro estrope senta aqui não tenho tanta pressa senta aqui porque toda essa angústia não fique aí tão quieta quebra quebra o teu silêncio se abre comigo senta aqui que era demais no show eu fiquei lendo o TP então me falaram isso também você também não é bom de letra né de decoreba não e tudo que eu já decorei pra fazer novela pô tinha cena de oito páginas agora eu leio o TP e erro consigo errar é impressionante mudou um pouco é impressionante vou voltar pro assunto mas novela filme essas coisas ainda tem na sua cabeça ideia de fazer? eu fiz algumas participações bom teve o Bye Bye Brasil em 79 e 80 Cacá Diegues é que você tá num classicão né tá na história graças a Deus a gente foi pro festival de Cannes na França enfim é eu digo você pretende ainda fazer alguma coisa como ator? é depois do Bye Bye foram só participações assim né tem um filme da Cleo que ela me chamou pra fazer tem um da Cacau Protássio teve um com a Marissa Manoela e Ingrid Guimarães mas e pra frente você quer ainda fazer alguma coisa? eu não sei você voltaria pra uma novela por exemplo? não pelo pique? é é muito cansativo não não dá mais eu não queria ser um cantor não queria ser um compositor vai cantar isso demanda muita coisa então vai cantar e não enche o saco tá bom já eles convidam eles sabem que eu não vou fazer mas nem o apontinho ali abertamente não não tá bom só se for pra gravar sei lá ah é só uma participação Fábio é você você mesmo entendi vai ser o Fábio Júnior 92 tá bom já já foi eu tava até conversando antes aqui sobre isso você é pelo menos que a gente percebe a sua voz continua muito parecida com a de menino né a gente a gente vê muita gente com problema é uma questão que tá piorando muito com a nova geração tá enfrentando muito problema com cantoria é e tem um talvez um um erro de grande parte que é cantar em tons muito altos ou em tons que não são pra voz eu acho que isso é um erro que alguns andam cometendo você acabou de dar porque esse produtor espanhol ele falava isso pra mim não eu quero ser o agudo no máximo eu quero na voz não quero falsete eu quero na voz porque isso vai dar mais brilho pro disco isso vai dar e eu fiz algumas músicas assim depois nunca mais ah você tem algumas músicas esticando? que eu vou tem que eu vou no no máximo na nota mais alta que eu alcanço de peito né de voz aberta mas não é que nem conversar é que nem tem esse negócio de ficar tentando alcançar o máximo eu acho isso uma tortura porque você deu uma palhinha agora você parece muito confortável fazendo o que você fez não foi a coisa que você nossa senhora as vezes a pessoa tá aqui e você vê que tem um esforço uma dor ali pra conseguir chegar e todos os seus sucessos assim pelo menos a maioria e eu fui no seu show agora também é tudo dentro de uma região aparentemente muito confortável é você nunca teve problema assim de voz não de ter vai ter que dar um tempo de show não graças a Deus não é sempre porque é muito limpo você falando também né foi um cuidado que foi um problema que não chegou pra você graças a Deus não o Roberto Carlos também canta dentro de uma região muito confortável pra ele e é Roberto Carlos né vocês tudo malandro né tem a manha de fazer isso tem a manha pô ele foi eu falei um negócio no começo e eu não perguntei daquele primeiro disco tem música sua com o Paulo Coelho é vocês foram próximos em algum momento? fomos só durante o disco e talvez um pouquinho depois ah não aí teve alguns encontros assim esporádicos né no Brasil fora do Brasil enfim mas você vê como são as coisas quando quando é pra acontecer acontece quando não é não acontece não adianta que o Paulo Coelho já tinha feito né um puta sucesso com o Raul Seixas com a Rita Lee e aí a gravadora na época falou pô esse moleque pentelho aqui ele fala que é compositor que é não sei o que vamos fazer o seguinte vamos vamos botar colocar ele com o Paulo Coelho vamos ver se rola rolou mas não fez sucesso então não adianta não adianta forçar não adianta você tentar querer ser o que você não é você pode pôr o Paulo Coelho pode pôr não adianta não é a sua hora não é o seu momento por isso que a gente tem que ralar tem que lutar porque não é assim não nada é assim na vida nada do céu não vai cair meu filho porque eu fui ou vai trabalhar ou então senta na calçada e chora aí passa alguém vendendo lenço pra você porque eu fui ver essa parceria com o Paulo Coelho e foi logo depois que ele tinha estourado tudo com o Raul devia estar num momento o Raul Seixas era executivo da Sony ele trabalhava lá com a almoçada aí quando ele gravou arrebentou é que esse seu disco esse disco diferente é meio rockzinho da turma ali né é é outro estilo não é tão o Fábio Júnior quanto não o resto da carreira toda ali você por curiosidade você ouve muita música você ouve o que você gosta de que ih caramba eu gosto de tanta coisa e tanta gente aqui sei lá o Renato Teixeira de Javan Roberto é muita gente mas no seu dia a dia você a música faz parte do seu dia a dia em casa assim ficar sem música não dá né você tá tocando não é que eu fico o dia inteiro tocando e o dia inteiro ouvindo música não é isso mas tem momentos que pô que são fundamentais assim que se você se você tirar a música da sua vida experimenta fazer isso ficar um dia dois dias uma semana sem ouvir música você vai ver que alguma coisa tá errada porque é um caminho da alma da gente do coração da gente que não tem outro jeito você não vai substituir por nada por nada na vida não tem jeito você cantando ou não cantando sendo um artista ou não isso é fundamental insubstituível inevitável e por aí vai o o o que passou batido aqui você tem a música Bonitália que é uma uma versão também é a gente tava tentando essa música era sucesso dela ou não 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 né não surgiu como porque virou um fenômeno ela tava fazendo muito sucesso né na Europa enfim Estados Unidos e aí quando mostraram é aquela coisa que eu que eu acho legal se você colocar tem o o elenco ali da da gravadora aí eles falam assim quem a gente tem lá fora que podia ter a ver com o Fábio tem uma mulher lá Bonitália vamos falar com o Fábio vamos falar com a Bonitália então eles falam o cara de lá da Sony de lá de Londres falo com ela o cara aqui no Brasil falou comigo eu ouvi a música falei eita tem duas versões eu cantando em inglês com ela e aqui a gente lançou aqui né eu cantando minha parte em português e deu certo graças a Deus é um fenômeno né foi legal foi um ela não existe versão só em português toda versão tem ela né depois você gravou lógico mais pra frente mas o sucesso era metade em português tá pra caramba o clipe que tem aquele encontro é real ou é editado tá no piano é ela que tá ali mesmo é porque ela é de Gales né eu não sabia ela é do país de Gales nem é do país de Gales ela é galesa e estourou no Reino Unido o Reino Unido a Escócia teve um monte de hit até a Irlanda o país de Gales e é engraçado porque ela canta muito forte o Reino Unido o vozeirão dela é engraçado é impressionante você canta em inglês um trecho você aprendeu a falar em inglês novo? não você cantava em inglês mas não sabia nem sei não também não sei porque você foi o Mark Davis fui mas era assim a gente pegava o dicionário o Caion Gadia que ele que apresentou que aproximou me aproximou do Silvio Brito o Silvio Brito já era um puta sucesso né aí ele um dia marcou lá no escritório dele era a Tupi Difusora como hoje é a Globo tem uns temas de novela o caramba e a rádio por trás pra bombar a música né e aí era sei lá se era moda sei lá era um movimento que tinha em São Paulo na época muita gente gravando em inglês o Christian inclusive só que ele continuou Christian e eu não queria assumir publicamente o Mark Davis porque enchia o saco dos caras da gravadora porque eu queria cantar em português porque eu tenho meu trabalho como compositor Fábio o Mark Davis é um puta sucesso foi problema do Mark Davis porra mas era mesmo tinha a música andando bem mas muito muito por isso que eles me travavam pra eu não gravar em português que pra eles tava a coisa tava tudo bem em inglês tava bom né então mas é a briga você já tinha desistido do seu Mark Davis você queria mesmo era e antes do Mark Davis fui Uncle Jack Uncle Jack Uncle Jack cara que eu tava falando tinha essa moda em São Paulo né de neguinho gravar em inglês e tal a gente chegou a fazer alguns shows mas era tudo assim óculos escuros todo mundo quieto saia do palco hi hi thank you você fingia né o máximo que a gente falava era isso e o Caio ele fala porra aqui Fabinho together rima com que porra forever porra constrói uma frase nisso aí porra aí eu ficava pesquisando olhando pegando letras de outras canções né em inglês pra ver se dava pra aproveitar alguma coisa ali mas era sempre assim to be to see together and ever and find as hell commercial blue Brazilian people escalope dum dum funcionou por um tempo te sustentou durante um tempo da carreira foi muito bom tem um capítulo fora do comum da sua vida que é a música Alma Gêmea que é uma que é uma composição do Peninha que eu vou te pedir eu já tô pedindo ajuda pra todas as pessoas pra trazer o Peninha aqui eu tô tentando o Daniel tá me ajudando na campanha pra trazer o Peninha ele é muito tímido muito muito então eu falei tudo bem a gente transforma você aqui eu posso dar um toque nele mas ele já já tem gente falando com ele eu não vou encher o saco dele entendeu eu tô fazendo uma fila de gente chata já com ele ela é uma música que assim virou um clássico brasileiro muita gente gravou todo mundo sabe cantar os karaokês são todo mundo canta eu queria saber como é que chegou pra você e se você se lembra do momento você falou nossa isso aqui é um sucesso você identificou rápido não não foi assim pô legal vou gravar eu fiquei com ela ouvindo 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 e na época acho que era meio empresário na época que ele falou da música aí eu fui pra casa fiquei ouvindo ouvindo como sempre você tem que ouvir 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 porque o primeiro impacto não é o que vai resolver aí eu falei pô eu tô achando meio estranho esse negócio as metades da laranja dois amigos dois irmãos não sei se vai rolar não enfim mas aí eu fui ouvindo 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 até que acabei gravando não foi com essa convicção toda então assim não foi um não na hora não na hora não foi não como acontece com outras músicas que eu te falei que eu acho melhor o próprio autor cantar e gravar do que eu gravar mas o Peninha é um campeão você já já era próximo dele? já conhecia o Peninha? já já conhecia e aí essa música foi música de novela não foi? foi a novela chamava a novela mas eu acho que foi bem depois eu acho que o sucesso da música é independente da novela a música estourou sozinha acho que foi eu não sei em 95 a novela foi a novela foi em 2005 é foi depois e ela retoma o sucesso da música e o Jorginho Fernand na época falou Fabinho eu quero a versão original falei se quiser vamos dar uma atualizada ele falou não, não, não deixa quieto vamos na na original mesmo falei tá bom então não precisei nem ir pro estúdio nem fazer nada nem refez nem não ficou a versão original de 95 que aí é um é muito hit esses hits gigantescos ela é bizarra eu te falo que eu tenho muita sorte muita proteção muita bênção e escolhe muito bem também tem um um tato bom pra esse tipo de música às vezes eu tenho eu acho essa pergunta muito boba mas preciso fazer tem uma música que você considera que é maior assim de que chegou e mais gente de ser um mega sucesso eu sei que você considera pai o grande sucesso mas ela o pai é foi o eu acho que a música assim que é um emblema na minha carreira ali começou tudo e a música toca até hoje então pra mim é pô meu filho quer coisa melhor que isso eu acho que a que a Magimia vai competir durante os anos assim é muito é ela é muito boa é muito boa a Magimia qualquer estilo toca qualquer artista toca e o trem o trem é o peninha né meu filho precisa falar mais nada e tem uma música que é engraçado que é a Caça e Caçador que ela virou um pagode pelo uso da minha fase de faculdade e tem gente que canta também é outra que cabe em qualquer estilo e tá no seu show também né porra originais do samba o Mussum lembra ele tinha um grupo vocal também um grupo de samba eles gravaram o que eu bem você lembra aí não que eles gravaram o ritmo de samba sua é uma música que já já era sucesso tal não você ah não Caça e Caçador não mas é isso aí eles pegam originais do samba eles gravaram e isso é um ritmo de samba eu achei legal pra caramba o originais é muito antigo né é tô tentando lembrar que música poderia aí ele foi com os trapalhões saiu um pouco da carreira né da banda o Mussum e uma música depois se lembrar a gente eu vou ter que lembrar senão não durmo é que nem se assim um filme não lembra da porra do nome do ator da atriz fica na noia a gente pesquisa então peço pra Fê entrar em internet ver tudo puxa a capivara do filme ver o elenco até achar agora eu vou ficar com isso vou te ligar três horas da manhã vou te falar que música é ela lembrou é? eu me rendo onde é que foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite tem tem essa versão? tem procura aí o Originais do Samba não não é legal pra caramba tem uma versão sua de uma música do Lupicínio esses moços não Nervos de Aço Nervos de Aço que aí eu me lembro pessoas com nervos de aço sem sangue nas veias e sem coração eu não sei se passando o que eu passo talvez não lhes venha qualquer reação você não sabe o que é perder o amor não é isso? você não sabe o que é perder o amor você não sabe o que é aí é esses moços você sabe o que é ter um amor meu senhor ter loucura um amor qualquer e depois encontrar esse amor nos braços de um tipo qualquer você sabe que ele quase morrer e depois encontrar nos braços que só um pedaço do meu pode ser há pessoas com nervos de aço ah, é isso aí Nervos de Aço, né? a outra é eu misturei, confunde aí esses moços pobres moços ah, se soubesse o que eu sei é, porque eu falei do lupicínio porque a história da dor de cotovelo é dele, né? é do termo dor de cotovelo eu tava lendo sobre isso aí eu acho que Nervos de Aço que é um sucesso dele eu conheci com você quando eu era criança eu ouvi essa versão sua mas é legal, tá vendo? depois que eu fui saber que era do lupicínio é isso que é legal eu acho que nem do lupicínio eu sabia então você chegou no lupicínio através de mim obrigado essas coisas são por que ele gravou? acaba você não sabe o que você causa, né? mas você acaba causando algumas coisas assim tem uma coisa que eu tava reparando o fato de você ser Fábio, Júnior eu acho que marcou e causa tanta estranheza ele já tem 70 anos o Júnior te deixou jovem eu acho que pra sempre sabe que eu imaginei que ia chegar até aqui? não nem e o Júnior não é eu sou o Fábio Corrêa Heróis Galvão o Júnior entrou porque na época quando eu comecei tem um ator que tá até hoje aí um puta sucesso e tá na reprise também do Corpo Dourado foi a última novela que eu fiz na Globo que é o Flávio Galvão eu sou Fábio Galvão então na época os caras fizeram uma reunião assim eu tive quase uma crise existencial porra eu falei eu sou o Galvão porra você queria que fosse Fábio Galvão? é Fábio, mas porra tem uns aí nossa, uma lista assim de sobrenome Fábio o que? Fábio Pereira Fábio, não sei o que Fábio aí bateu o Júnior eu falei é esse Fábio Júnior que eu tenho um primo chamado Júnior aí na lista tava lá eu botei um nome ali também ficou e ficou jovem pra ser mas é a Airosa? Airosa Airosa é forte também pô é diferente né a Cleo quis usar um tempo eu falei ah filho eu acho que sei lá Airosa não sei se é um nome assim muito Fábio Airosa é é bem estranho eu acho que o Júnior é que assim hoje falando é fácil né depois que o nome deu certo é fácil na hora eu acho que dava uma raiva mesmo agora eu costumei uma crise de existencial só voltando a gente tá no prestes a lançar o seu show novo você trouxe música que não tava mais em show há muitos anos você pegou algumas coisas que a fuçada ali desejos e delírios fala aí meu bem você que ficou me cutucando pra gravar Rio Canoa Rio Canoa Rio Canoa Choro é tem mais alguma mas não lembro agora porra você põe Choro esqueça esqueça também fazia muito tempo esqueça não tá no show tá fazia muito tempo que eu não cantava então coloquei também porra esqueça não tava no show não talvez não cabe tava no show lá atrás eu fui mudando o repertório pra não ficar sempre o mesmo e aí fui esquecendo foi ficando um ali no canto outro lá embaixo da mesa outro em cima da geladeira esqueça que é a versão também né é mas é do Roberto Carlos esqueça não é o sucesso foi dele porra mas outra música eu conheci com você também obrigado engraçado né quando nasci já esqueço agora vai lá no original mesmo é legal você ouvia outros caras o o que que eu pus lá a gente falou do Choro eu brinquei que o Bruno Marrone gravou o Choro que eu falo eu choro mas é Choro é era uma realidade sua na época da música que você fez tava na fossa ali tinha acabado de separar você não vai brigar não né eu te perguntei a música não vai dar briga aqui não esses bastidores aqui a Fê sabe de tudo e aí é uma pegou o caderno tem muitas que saem direto assim parece psicografia sabe sai letra inteirinha assim inteira inteira começo ao fim aí eu vou colocar melodia e harmonia e tem outras que porra dá uma dá uma enroscada ali e não sai daquela frase não sai daquela estrofe eu fico dias meses às vezes ano tem algum sucesso vou lá mexer de novo e falo porra achei a frase tem algum sucesso que foi assim que quase não foi pai por exemplo tinha muito mais letra muito mais estrofes e tá com 5 minutos e pouco você imagina porque eu tenho uma aninha eu não sei o que é isso eu vou escrevendo 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 e não acaba porra e eu falo como é que eu vou fazer tem que então eu às vezes eu procuro parceiros né ajeita isso aí pra mim aí o cara vem e coloca um refrão enxuga a história sem perder a ideia e sai a música a letra você não tem muito ciúme não você consegue deixar a pessoa mexer assim claro parceiro é parceiro eles até me ajudam caramba porque deu um nó ali não conseguia desatar esse nó aí eles conseguem só faz o comentinho do choro tem hora que bate uma tristeza tão grande que eu não sei o que fazer e nem pra onde ir é tanta coisa que eu queria dizer mas não tem ninguém pra ouvir então choro sem ninguém ver choro tá doida essa música credo é triste pra caramba eu tenho um assunto que sempre surge aqui eu tive com o Teló recentemente aqui e o Teló ele tem 42 ou 43 e ele deu uma declaração dizendo que hoje ele não depende mais da música foi algo que ele batalhou muito enfim de investimento essas coisas de papo de investimento pelo menos eu sempre soube você é um cara artista artista em várias frentes assim apresentando cantando atuando você tem vida à parte como empresário de alguma coisa fora da música? você não é investidor não sei do que não 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 é minha praia eu não sei fazer isso e não e as pessoas que tiveram envolvidos em alguns projetos assim investimentos e tal não foram muito legais então deu uma uma travada é música é música o tempo todo sim o eu vi eu te perguntei sobre datas de shows você tem um número x de show eu tava até conversando eu falei encontrei o Daniel esses dias o Daniel fez um projeto novo aí que ele disparou a fazer show de novo decidiu abrir a agenda de novo coisa que ele não viajava mais tanto ele falou porque deu vontade fiquei afim e tal também um cara que não precisaria mais fazer isso mas quis é você discute com alguém isso é uma coisa totalmente sua te perguntei se você tem um limite de datas assim mas esse por exemplo você sabe que não eu não consigo ficar muito tempo longe esse show novo vai ter uma procura obviamente diferente um projeto diferente e vai surgir gente querendo pô vamos fazer mais duas noites vamos fazer mais três noites em tal lugar é negociável isso com você ou não? eu faço muito isso de acordo com como é que tá a agenda tá assim Fábio cabe aqui a gente fazer shows fora por exemplo que eu não eu não gosto muito de sair do Brasil mas enfim ah você não gosta? não porque eu já viajo tanto meu filho que pô eu quero ficar ou a gente viaja pra passear com dois casais amigos nossos ah não tipo passeio beleza mas é trabalho eu vou trabalho e volto então é por isso que não estica tanto de show pode até ser mas não é pode até ser mas a ideia é Brasil inteiro pro ano que vem desse projeto? eu faço Brasil inteiro há 40 anos não é só aqui não? não você faz questão de rodar mesmo? eu gosto eu vou ter que ir nesse show tem um show seu agora aqui do lado de casa acho que é sábado agora você vai tocar em na rede em Jaguariúna na rede acho que essa entrevista já vai ter saído e aí você toca em Indaiatuba no final do ano também acho que é novembro não faz pergunta difícil por essa hora eu tô lembrando aqui porque logo depois do meu aniversário eu vou que dia você faz? o meu é dia 4 acho que o seu é 20 21 21 aí eu tenho que perguntar uma coisa que as pessoas também se preocupam muito eu até estava conversando com o seu empresário estava dando risada porque embora não seja engraçado você estreou a Covid aqui quando saiu a pandemia você internou tanto que a galera achava não era não saiu o que você tinha está tudo bem? a pergunta é essa de saúde está tudo certo? graças a Deus o que aconteceu? você tem? saiu alguma coisa? você passou mal? na Covid? na primeira semana de Covid de pandemia você internou todo mundo achou que estava mal de Covid e aí falou não, não, não está tudo bem graças a Deus não foi nada? não foi um estressezinho ah tá foi coisa fora de pandemia você é uma pessoa que se cuida? eu acho que sim não sei como que eu sou meio hoje eu me cuido hoje eu me cuido mas não era muito eu tenho que fazer exercício eu tenho que fazer mas você faz? você faz? faço eu vi uma entrevista antiga da Gabi que eu falei da Manila Gabriela você falando que o cuidado que você tinha muito era dormir que é um problema sério pra vós também é bom dormir é um dos remédios pra vós mas você continua conseguindo fazer direito? dormir? mesmo com esses horários meio tortos assim? consigo, claro a gente acha um jeito então continua você tá chegando nos 70 tá tudo certo tá tudo certo porque eu acho que a galera pergunta demais ainda mais uma pessoa que tem essa coisa boêmia de virar de trocar o dia pela noite você continua escrevendo? claro a madrugada é um lugar ou não tem nada a ver? é um momento bom? eu gosto porque parece que o mundo tá em silêncio tá tudo quieto não sabe se as energias mais bravas assim tão tão quietas tão então eu gosto muito o silêncio que me ajuda muito a escrever que eu preciso tá em silêncio e no meu canto quando tô em casa senão eu escrevo em qualquer lugar é isso pode ser a qualquer momento qualquer hora do dia da noite todas as vezes que eu te vi dando entrevista aqui você falou isso também você tem um lado que você não entra muito e que parece que é muito importante pra você você fala minhas composições são fruto de inspiração eu acredito em algumas coisas eu tenho a minha vida eu fico sozinho as vezes é um lado você tem uma parceria eu tinha uma amizade muito grande com o Chico Xavier você tem uma música pra ele enfim tem fotos muito bonitas de vocês é um lado que você não fala e que você vive muito você tem essa coisa mais não, não falo não eu sempre falei é o contrário é que parece que você você corta é que dependendo do teor da conversa e até onde a pessoa vai se esbarrar numa coisa meio de brincar com isso eu paro ali e não falo nunca mais mas acontece o cara achar que é um tipo ah o cara já ouvi cada coisa meu filho mas é ah quer desafiar então vamos embora ah por isso que você corta as vezes porque quer fazer gracinha é doideira essas coisas gracinha não e você você acredita então tipo essa coisa das suas músicas que essas inspirações são foram mandadas eu acho que as ideias estão aí é que nem se fala do registro acástico que tem no universo as coisas estão ali as músicas estão ali as atitudes estão ali toda a informação do planeta está ali no registro acástico e depende de você ter sintonia ou não que eu não sei como sei lá eu não sei eu sei que as vezes vem dali né então qualquer um pode acessar esse centro de informações é de infância é isso já é uma sensibilidade de infância você fala tipo compus lá com meus 12 anos você já achava algo assim achava não tinha certeza então acompanha você a vida toda é algo que vai faz parte da vida das pessoas é que tem algumas pessoas que não não querem dar muita atenção mas faz parte também ninguém está aqui para encher o saco de ninguém para fazer o que eu acho entendi não precisa convencer ninguém você faz o seu vai fazendo o seu que é a melhor maneira de você eu sempre tive curiosidade de perguntar eu sempre achei que você não gostasse de falar disso mas eu entendi que as pessoas brincam né desrespeita como se fosse zoeira cara é muito legal isso assim de saber porque você a Gabi perguntou para você se você acreditava que você ia ser o que você virou e aí você responde não eu acreditava porque ninguém fala isso lógico que não eu não acreditava e você responde de um jeito meio eu com 10 anos de idade sabia que era isso que eu queria até antes mas aos 12 é que começou a rolar e continuo com o mesmo sonho e é esse o sonho o meu é esse você vive o sonho vivo desde um menino vivo só para eu já te segurei aqui uma hora e meia conversando perguntando minhas curiosidades sobre você tem música nova para sair para o show por exemplo você está compondo alguma coisa não inédita não tem no momento não mais para frente acho que vai rolar pelo que eu entendi talvez amanhã apareça hoje você coloca essas doideiras cara eu eu queria muito te agradecer eu que agradeço é muito é muito louco porque eu agradeço tá bom e não vamos brigar por causa disso você pode agradecer eu me lembro de criança quando eu nasci você já era muito gigante quando eu contei para as pessoas que você vinha aqui para os artistas grandes até eu comentei feliz e eles falaram não cara mas então o seu nível subiu demais porque o Fabio Júnior não é o e eu fiquei realmente ontem a gente ficou batendo pauta aqui conversando falando de assunto falei pô mas é o o Fabio Júnior assim é um você sabe mas é muito grande não sei não eu também não quero saber como é que é muita história eu vou fazendo minhas coisas e não estou preocupado com isso tamanho que tamanho é que tamanho eu não sei para mim é muito importante e queria muito te agradecer eu que te agradeço ter vindo até aqui eu que te agradeço mesmo apesar do trânsito que você pegou para vir até aqui uma hora e meia isso que a gente não mora tão longe assim não é do lado é do lado mas é impossível é aquilo ali entre 5 e 7 horas 5 da tarde e 7 da noite melhor ficar quieto em casa porque não não vai rolar fiquei uma hora e meia no trânsito era para chegar aqui nos 40 e 50 minutos menos a próxima vez tem um show aqui do lado da próxima vez eu vou lá vou chegar antes e te encher a paciência vou levar o povo tudo aqui para o show para levar meu filho e aí eu vou anotar as músicas que faltam para reclamar porque o sofã porra você não cantou essa você não cantou aquela está maluco maluco porque tem umas que eu não lembro mais também eu vou encaixando assim as pessoas vão me e eu na entrevista com a Maria Gabriela você brinca entrevista não num DVD ao vivo se você brinca assim você canta meus 20 e poucos anos e fala agora meus 40 e poucos e agora eu não lembro 70 e sempre por si então muito obrigado brigadu pra caramba o brigadu é de quando? desde novo? não não tão novinho assim mas sei lá era de agradecer eu já estava eu já estava fazendo algum sucesso e tal e eu sempre agradeci né então ficava brigando ficava no carro sozinho dirigindo conversando com a moçada né da luz que eu chamo e sempre agradecendo pô moçada obrigado obrigado por isso obrigado brigadu mesmo de verdade e aí foi pro palco foi pra foi pra vida foi pra eu acho engraçado porque hoje que a gente conversa escrevendo né no whatsapp todo mundo escreve brigadu e o brigadu é uma influência absurda de tudo que você fez né pô que bom é pra agradecer a gente tem que agradecer sempre é sempre uma oportunidade é sempre a vida é muito surpreendente muito muito mais do que a gente imagina então muito obrigado vou falar obrigado 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 Não, não, não.